A gente tá na Europa 3. Vamos fazer um segredo devagarzinho. Olha o rei aí. Espera aí, gente. Eu tô pedindo que vocês me esperam. Não tem como parar aqui não, senhor. A gente não pode ficar parado aqui dentro da cidade. Pode ir, rei. Tem que chegar numa BR e estacionar. Se liga na cor do meu caminhão, rei, ó. Então, faz assim, ó. Vou indo devagar que eu acho que eu vou conseguir alcançar vocês. Eu tô logando de novo. Beleza. A gente vai chegar na BR aqui. A gente... Tive um acostamento que der pra estacionar. O cachorro agora chapou de novo. E a gente saiu lá de dentro. Aí você falou que caiu. Aí tem que parar, né? O cachorro agora chapou mesmo. Tem que parar na cidade aqui. O administrador vê aqui. O que? O cachorro hoje... O cachorro agora chapou de novo. O cachorro agora chapou. O cachorro agora chapou. O Gustavo, você passou aqui e ainda me fechando aí. Quem é o Pikachu, velho? Porra, você... Não me fecha, cara. Porra. Ele não tá na caixa. Esse alienio não tá... A gente não. Ele tá malagado, velho. Eu ainda tô tentando me fechar, mamãe. Eu não tenho o micro no PC, eu tô pelo celular. Nossa, deita. Aí, gente, vou encostar aqui pra esperar o menino. Quem é que tá pra trás mesmo? É o MT. A MT, beleza. Vamos parar aqui e esperar ele aqui. Ainda que tiver um acostamento aqui. Tá tudo bloqueado aqui, a obra aqui. Pô, tá fazendo obra aqui. Pô, você tá fazendo obra? Vai até onde existir essas plaquinhas vermelhas e brancas aí, ó? Aqui, dia normal, horário de pico, o pessoal entrava, ver, tranca a estrada tudo pra fazer obra. Nossa, olha só, eu tô amizando a obra. Outro atorzinho pequenininho. Aqui é tenso, velho. Tô parando aqui, beleza? Tô parando aqui, ó... 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 Matheus? É, meu nome é Matheus. Ah, beleza. Eu tenho uma coisa... Hum... Pode acelerar, né? Gustavo. Pode ir. Gustavo, você não quer me vender essa buzina, não? Não, peraí, não acelero não. Acelero não, peraí. Ô, valeu, Anderson, tamo junto. Ah, só para resolver aí. Ah, top. Ah, só para resolver o Gustavo, parece que... Eu tô passando pela área onde... Tô parando. Tá tranquilo? Se eu puder ajudar uma moralzinha